E agora o futebol, como o país inteiro, também se solidariza com as vítimas do incêndio em uma boate na cidade de Santa Maria, que fica a 300 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 232 mortes, 116 feridos confirmados até esse momento, deste incêndio, durante a madrugada deste domingo, numa boate em Santa Maria. E o futebol respeita também a dor de todos os envolvidos. E o futebol respeita também a dor de todos os envolvidos. Gol! Romarinho do Corinthians! Um jogo que começou em bom ritmo, com boa disposição dos dois times, tem um gol logo no seu começo. Boa jogada de Renato Augusto, a primeira boa do Renato Augusto. Se mexeu, recebeu, cruzamento perfeito, testada do Romarinho, vai lá para o fundo do gol! Mais uma vez para você, Romarinho, camisa 31! Com sete minutos, o Corinthians está na frente! Faz o primeiro gol dele na temporada, Romarinho! Corinthians 1, Mirassol 0! Outra vez dobrou a marcação em cima dele com o Edenilson. E com o... Giovani, ela sobrou para o Marcel, ela passou raspando com o perigo. Na dividida do Edenilson, com o adversário, a bola sobrou para o Marcel. Que pancada! Ela passou raspando a trave e foi bater na sustentação da rede. O Tite quer o passe de pé para pé. Agora, boa bola do Renato para o Romarinho! Saiu do gol, Diego, na disputa! Ela ainda ficou viva, chegou o Walter para aliviar a equipe do Mirassol. O Corinthians volta para o Brasil. Guilherme arriscou de longe e errou o chute. Deu a bola para o Zizal, sem querer, mas deu o Zizal. O jogo fechado! Rebote é do Giovani, dominou, bateu para o gol. Pega, não tão firme assim, mas vai buscar o rebote o Diego. Terceiro jogo como titular do Zizal, que está louco para fazer um gol. Para retribuir todo o carinho que tem recebido da torcida do Corinthians. Recupera a bola do time do Corinthians. Renato Augusto, bolão para o Giovani. A posição é normal, ele poderia até ter ido para dentro. Resolveu bater de fora na área. Ela passou com o perigo. Achei que ele ia partir para dentro do gol, Caio. E tinha campo para isso, para progredir. Se ele põe a bola na frente, mesmo com a chegada ali do Andrezinho, ele poderia ter entrado na área. O que o Mirasol faz, e aí o Corinthians está se aproveitando bem desse erro de marcação, é a diagonal dos atacantes corintianos. Você vê que quando o Renato Augusto pega a bola, sempre tem a movimentação ou do Zizal pela direita, ou pela esquerda, ou do próprio Giovani pela esquerda. E ele está conseguindo achar eles em condição de finalizar. Bom lance do Giovani! Se virou contra a marcação, e aí chegando a dividida o Zizal. Uma dividida normal, a bola foi para fora, é a Renes. Esse drible foi muito interessante. Contou com um pouquinho de sorte, porque ela bateu no joelho do jogador e voltou nele. Mas a ideia do drible foi meio interessante. Falta para dentro da área, o toque de cabeça perigoso do Marcel. Ela foi embora. Fica o tiro de meta para o Danilo. Aí nessa jogada, o forte do Marcel cai e tinha dito. A bola aérea para ele é muito boa. Um domínio que foi o passe para o Guilherme, que bateu mal. O domínio que foi um passe, ou dominou já passando a bola, foi o Giovani. Bom lance! O Guilherme tentou tirar do goleiro, buscou o ângulo, acabou errando. A finta foi linda também. A finta dele, né? Vai para a cobrança de falta o Corinthians com o Guilherme. Vai jogar a bola lá para dentro da área do goleiro Diego. Romarinho de cabeça, Diego! Com o pé, o goleiro do Mirassol conseguiu defender a cabeçada de Romarinho. Não sei nem se foi uma cabeçada assim, ou se ela bateu meio cabeça e ombro. Ah, foi uma cabeçada. Foi uma boa cabeçada e o goleiro conseguiu desviar. Estava esperto com o reflexo, Diego. Até este momento a sua primeira vitória no campeonato. Empatou um a um com o Paulista na primeira rodada em Jujaí. Perdeu da ponte um a zero no Pacaembu. Vem o Mirassol, Bahia limpou, bateu, pegou forte, mas ela subiu demais. Mirassol perdeu do São Paulo no Morumbi na primeira rodada e perdeu do União Barbarense em Mirassol na segunda rodada. O Caion citado pelo Caio foi o autor do gol, o único marcado pelo Mirassol no campeonato. Mais um para a cobrança do Zizal. Olha o toque de cabeça, Renato Augusto não conseguiu aproveitar o primeiro toque do Felipe. Na hora que ela bateu no chão, subiu demais. Mesmo para o Renato Augusto que tem boa altura. Felipe disputou a bola com o zagueiro e aí passou pelo Renato Augusto. Tiro de meta para...